Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa O Que Diz a Ciência, uma produção da TV USP Piracicaba, ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. O tema do nosso programa hoje se dá a partir de uma pesquisa realizada por um doutorando da Escola de Engenharia de São Carlos sobre o uso do solo e sobre a problemática em torno da falta de integração de pagamento por serviços ambientais e planos diretores. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer, então, de convidar para estar conosco o pesquisador doutorando Renan. Bom tempo, Renan. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa O Que Diz a Ciência. Eu que agradeço o seu convite e essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre a pesquisa. Obrigado. Renan, fala um pouquinho da tua formação antes, para nós entendermos um pouco como é que você chegou a esse objeto de pesquisa. Legal. Eu sou engenheiro ambiental, formado aqui na USP de São Carlos mesmo, na Escola de Engenharia. E a formação da engenharia ambiental é uma formação relativamente ampla, né? A gente trabalha desde a área de saneamento, a área de água, esgoto, de questão de drenagem, questão de resíduos sólidos, mas também a gente trabalha com a questão de instrumentos de política ambiental, né? Que entra nesse tema aí da pesquisa que eu estou fazendo, que é um tema amplo, né? De trabalho, tem muitas coisas, inclusive os instrumentos econômicos, que é o caso do pagamento por serviço ambiental, e ligado às políticas públicas, né? Então, especificamente nessa pesquisa que eu estou fazendo, eu estou envolvendo planos diretores, né? O planejamento do solo, do território como um todo, né? Agora, explica para nós um pouquinho, principalmente para quem não é da área e está nos assistindo, o que é, o que são esses pagamentos por serviços ambientais? Como é que isso existe? Ou desde quando existe? Como é que funciona? Quais são esses mecanismos? Legal. Pagamento por serviço ambiental é algo relativamente novo no Brasil, né? A gente vem aí da década de 90, 2000, surgindo assim com mais força, e nos últimos 15, 20 anos, assim, consolidando mais os esquemas, né? Esses trabalhos. E o que seria o PSA, né? Seria, por definição, algum tipo de remuneração, pode ser em formato de dinheiro, em formato de ações, infraestrutura, né? Varia muito, né? De formato, mas algum retorno aos proprietários rurais, a quem estaria fornecendo esses serviços ambientais, em troca de receber esse dinheiro, esse benefício, em troca de estar fornecendo esse serviço ambiental, né? E o que poderia ser esse serviço ambiental? Também é uma gama grande, né? Acho que os mais famosos, os mais simples de discutir, são os serviços hídricos, né? Que envolvem fornecimento de qualidade e quantidade de água, né? Quando a gente está falando, é bem prático, né? O que significa isso. E o retorno desses proprietários, né? O que eles teriam que fazer seria proteger áreas a mais, né? De reserva, faixas adicionais, mais áreas além das APPs, né? Em torno dos rios, né? Então, seria como se fosse um acordo de trocas, né? E varia muito o formato, né? Poderia ser o poder público, poderia ser autarquias de saneamento, prefeituras, né? Fazer esses acordos com esse proprietário, no sentido de remunerar eles e eles retribuírem com esse benefício, né? Esse serviço ambiental para a sociedade. Agora, pelo que você falou aí, existe uma diversidade muito grande de possibilidades. De que forma isso facilita ou dificulta a implementação desse programa nacional? Então, legal, né? Esse é um ponto bem central, né? Bem importante, porque, ao mesmo tempo que é bom que o PSA seja amplo, né? Por abarcar muitos casos, também entra nessa questão negativa por dificultar a regulamentação, dificultar a entender, de fato, o que é o PSA, né? Então, na minha pesquisa, assim, eu tive contato com várias situações diferentes, né? Tem que ter um PSA totalmente diferente, né? Formatos totalmente diferentes. O que é positivo é que você pode adaptar aquela realidade, né? Entender, sendo um instrumento econômico, né? Você consegue ter mais uma viabilidade, né? Para encaixar ele naquela situação. Mas também tem o fator negativo, né? Ao mesmo tempo que você tem um instrumento muito amplo, que se adequa demais a certas localidades, ele, em cada situação, vai ter dificuldades diferentes, né? Vai ter complicações diferentes e você vai precisar de métodos ou alternativas ou novos estudos para entender como aquele instrumento, né? Pode ser eficiente. E eu acho que é importante destacar nesse processo que o PSA é um instrumento para determinado problema, né? A literatura discute ele para determinados casos. Quando eu falei dessa explosão do tema do PSA, né? Aconteceu muito no sentido de, ah, o PSA vai resolver tudo, o PSA vai ser uma solução para tudo e cada problema tem a sua solução. Ela é como se fosse uma chave de fenda. Ela funciona para algumas coisas e não funciona para outras coisas. Isso é uma questão bem importante, né? De destacar. Agora, você fez uma ampla pesquisa para poder desenvolver o seu artigo, sua tese e também acabou publicando o resultado dessa pesquisa. Falando em números, aproximadamente quantas políticas ou quantas iniciativas de cunho municipal, estadual ou mesmo federal você mapeou para conseguir desenhar esse panorama brasileiro que você apresenta no seu artigo, no seu trabalho? Certo. Esse foi um desafio bem difícil no começo, porque a gente ainda não tem uma listagem, um cadastro nacional de pagamento por serviço ambiental, que é algo que a política nacional, que é recente agora em 2021, prevê que exista, né? Um cadastro nacional do PSA. Então, no começo dessa pesquisa, a gente teve que primeiro criar a lista, né? Primeiro a gente teve que mapear os esquemas de pagamento por serviço ambiental e, dada essa grande diferença de origem, né? Em formatos, foi um processo relativamente difícil também, mas a gente conseguiu chegar em torno ali de 36, 37 esquemas de pagamento por serviço ambiental, que a gente filtrou, né? De acordo com os nossos critérios aditivos. E, a partir desses esquemas de PSA, a gente encontrou os municípios em que eles abrangiam, né? Um ou mais municípios, né? Que eles poderiam abranger. E a gente mapeou 155 municípios que esses esquemas de PSA abordavam e a gente dividiu em duas análises, né? Estudando os esquemas de PSA para ver como que eles abordavam o tema de planejamento territorial e esses planos diretores, né? Para quem não sabe, os planos diretores são os instrumentos que definem o que pode ser feito ou não com o solo naquele território do município, né? Falando de maneira bem didática, né? Bem resumida. E a nossa premissa era essa. O pagamento por serviço ambiental, ele tem a capacidade de alterar o uso do solo e a gente tem esse instrumento que é o plano diretor, que é um instrumento que define o que tem que ser ou não feito com o uso do solo. E a nossa premissa também tem esse tal e tem essa conversa para ver se estava sendo eficiente ou não de acordo com o objetivo de ambos os instrumentos, né? Então, uma ideia geral de números é essa. Em torno de 150 e poucos municípios e esses números de esquemas de PSA, né? Comentei. E dentre todos esses que você levantou, seria possível você identificar um ou alguns que você julga assim mais, ou a partir da sua análise, se mostraram mais efetivos, mais eficientes na sua aplicação? A título de exemplo? Especificamente sobre eficiência e aplicação, a gente não aprofundou muito nesse sentido, né? Nosso objetivo central da pesquisa era entender se havia articulação desses instrumentos, né? Pensando na alocação eficiente dos recursos, né? Vamos dizer assim. O PSA, ele se propõe para um objetivo, será que esse objetivo está alinhado ao que a cidade espera daquele território, né? Daquela localização? Então, seria mais ou menos nesse sentido. E alguns destaques, por exemplo, Florianópolis foi um município que a gente viu que tinha já um esquema de PSA ocorrendo no território, e esse esquema de PSA era respaldado pelo plano diretor, né? Então, esse foi um caso positivo, né? Trazendo um exemplo concreto, em que já existia um esquema, o plano foi realizado, trouxe essa informação para o plano, então, ali a gente vê indicativos de que há uma aproximação, né? Desses instrumentos que indica que pode haver uma boa convergência aí entre tantos objetivos do PSA quanto os objetivos de planejamento, né? Então, esse é um caso mais concreto e que dá para destacar. Agora, essa complexidade, essa diversidade, Renan, na tua leitura enquanto engenheiro ambiental, ela não é um fator que, de certa forma, dificulta o investimento ou gera insegurança por parte de quem pensa em remunerar serviços ambientais? Sim. Esse é um fato central, assim, né? Porque, quando você entra nessas discussões, você vê que o PSA é um instrumento que os produtores rurais almejam muito, né? Os pequenos produtores, grandes, pequenos, de todos os tamanhos, então, é uma questão que é demandada, assim, né? E quando a gente tenta colocar isso em prática, a gente vê esses desafios, inclusive esse que você está colocando agora, né? Da não uniformidade, né? Desses esquemas, que dificulta muito a materialização deles, tanto juridicamente, quanto a replicabilidade deles, né? Fazendo uma localização e fazer em outra e tal. Então, assim, o que a gente costuma discutir muito é que o PSA é um instrumento interessante, assim, né? Pode ser um instrumento eficiente, mas primeiro a gente tem que entender se o problema daquela localidade, né? Falando diretamente aí para quem tem interesse, né? Em trabalhar com esse tema ou ter PSA na sua propriedade algum dia, primeiro ver se realmente PSA é uma solução para os problemas que existem naquela localidade, né? E se for entender o melhor formato, né? Seria via prefeitura, seria via empresas privadas, seria via autarquias de saneamento, agências de bacia, né? Comitês de bacia. Então, tentar entender, de certa forma, a complexidade da localidade, que assim a gente consegue trabalhar, né? Criar um esquema de PSA que faça sentido para aquela localidade, né? Então, não existe uma fórmula mágica, não existe um formato que você replica em várias localidades e vai funcionar. É muito específico de cada região, né? De cada problema enfrentado. Eu converso com o engenheiro ambiental e doutorando da Escola de Engenharia de São Carlos, Renan Bontempe. Nós estamos falando sobre a questão da política de remuneração dos serviços ambientais. Nós já voltamos, debatendo um pouco mais esse assunto. Não saia daí. O que frases inofensivas como Mas eu só queria ser gentil. Foi só um elogio. Só estava querendo ajudar. Tem a ver com assédio sexual. Dependendo do contexto, tudo. O que separa a gentileza, o elogio e a ajuda do assédio sexual é o constrangimento. E no ambiente de trabalho, isso pode acontecer de muitas maneiras. Abordagens grosseiras, cantadas, intimidação com conotação sexual, podendo ou não haver contato físico, geram constrangimento. E as vítimas de assédio ainda podem sofrer com problemas de ansiedade e depressão, afetando seriamente a sua vida profissional. O assédio sexual, além de crime, é uma infração administrativa grave, sujeita à demissão do serviço público. Se isso acontecer, denuncie. Você e sua identidade serão protegidos e tratados com respeito. A luta pelo fim do assédio sexual não é uma luta só das mulheres, mas uma luta de todos os homens e mulheres que querem um ambiente de trabalho saudável. Engaje-se. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia. Quase um por minuto. Para punir o agressor existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima existe uma lei. A lei do minuto seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer BO. Porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Mas como já deu um minuto, é hora de alertar outra mulher. Lei do minuto seguinte. Sua palavra. O programa O Que Diz a Ciência está de volta e hoje eu converso com o engenheiro ambiental, doutor, ou doutorando, antes que o Renan me corrija, doutorando da Escola de Engenharia de São Carlos, Renan Bontempo. E nós falávamos sobre a pesquisa que o Renan desenvolve com relação à questão de pagamentos por serviços ambientais através de um trabalho amplo de mapeamento sobre diversas formas de explorar esse tema presentes hoje no país. Renan, no caso do seu artigo, você fala sobre uso do solo, especificamente. Por que a escolha do solo em detrimento, por exemplo, da água como um outro fator sobre o qual se poderia trabalhar essa questão do pagamento por serviços ambientais? Perfeito. A gente escolheu, primeiramente, a questão do solo, porque a nossa preocupação era a seguinte, o PSA é um instrumento que, como eu comentei, explodiu no Brasil, no sentido de muita demanda, muita procura, no sentido de que parecia que ia ser uma solução para todos os problemas, o PSA vai salvar o meio ambiente e tal, e a nossa preocupação era a seguinte, o PSA poderia funcionar de acordo com algumas situações e ter as suas consequências, uma delas é a alteração do uso do solo, e aí a gente quis focar no sentido de que o que o PSA faz? O PSA pode gerar um reflorestamento, ele pode gerar boas práticas agrícolas, ele pode gerar mudança de comportamento, e essas mudanças estão associadas ao espaço físico, ao solo. e qual que é o instrumento brasileiro que discute essa questão do solo, planeja essa questão do solo, são os planos diretores, previsto pelo Estatuto da Cidade, que todo município, determinados critérios tem que ter, acima de 20 mil habitantes é o principal, e a partir do momento que ele chega nesse ponto, ele tem que fazer esse planejamento para discutir o que vai ser feito em cada parte da sua cidade, inclusive nos territórios rurais, que é onde o pagamento para o serviço ambiental tem mais atuação. Então, a gente escolheu o solo para tentar ver como esse novo instrumento estava surgindo em muito local, estava impactando essa questão do solo, mas a questão da água que eu estou trabalhando agora também, como uma continuidade dessa pesquisa, é um outro tema que você colocou, muito relevante, entendendo como que o PSA está se articulando com os regimes hídricos e com os planos de bacia hidrográfica, que é a segunda parte da pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, ainda não cheguei a publicar, mas no futuro pretendo, que é discutir como o instrumento de pagamento por serviço ambiental está se articulando com planos de bacias, planos de recursos hídricos, que também é outro tema importante, a partir do momento que o PSA é capaz de mudar os regimes hídricos também. Perfeito. Agora, você falou bastante sobre plano diretor e sobre a importância de que esses planos diretores desenvolvidos no âmbito dos municípios contemplem alternativas para o pagamento desses serviços ambientais. Agora, até onde dentro da tua experiência isso tem sido real, levando em conta que muitas vezes quem se debruça sobre o desenvolvimento de tudo que diz respeito, tudo que é concernente ao planejamento do município, tem pouca ou nenhuma familiaridade com aquilo que acontece na zona rural. Ainda é muito, mesmo em municípios pequenos, parece que ainda é muito distante da realidade de quem legisla, de quem governa, conhecimento claro e preciso daquilo que acontece no campo. Como é que se avalia isso? Exatamente. Quando a gente pega a história do plano diretor, o plano diretor foi muito concebido como a ideia de ordenar, de planejar cidades, cidades que eu digo território urbano. Então, toda a construção do plano diretor, toda a sua elaboração, sua formulação, até quando você pega a lei do Estatuto da Cidade, traz muito forte a questão urbana. Em poucos parágrafos, poucos artigos da lei, tem a questão do rural, que, inclusive, é o artigo mais importante sobre a questão do rural, que fala que o plano diretor tem que abarcar todo o município, tanto o urbano quanto o rural, todo o território do município. E essa questão, a gente vê, quando essa lei propõe o plano diretor e o plano diretor é feito na prática, a gente vê essa problemática na criação dos planos diretores. Você vê planos diretores, às vezes, muito bons, muito bem feitos, muito bem elaborados, mas praticamente só focados nos problemas urbanos, nos problemas especificamente dessa área, das cidades, e não pensando na área rural, muito ligado a isso que você colocou, por tanto falta de informações, quanto distanciamento, quanto, sei lá, considerar que os problemas rurais são problemas secundários e a maior parte da população está no urbano, tem que focar no urbano e tal. Então, esse é um grande desafio, tanto planejamento como um todo, quanto para a gente resolver coisas básicas, como saneamento rural e outros temas que são extremamente relevantes. É, porque, quase que invariavelmente, e você, eu especialista, me corrija, se eu estiver enganado, mas vai falar muito sobre saneamento urbano, sobre mobilidade urbana, sobre eletrificação, serviços de fornecimento de energia no âmbito da zona urbana, quando existem municípios, eu vou citar um aqui aleatoriamente para o que me vem à mente pelos números, mas, por exemplo, como Altamira, no Pará, onde, na verdade, a área urbana, se comparada com a área total do município, ela é ínfima, então, essa falta de um olhar talvez mais apurado e, às vezes, até mais técnico, com maior rigor técnico, ele também é, na sua leitura, digamos assim, então, um fator que prejudica o avanço e a efetividade do avanço dessas políticas. Ah, sim, com certeza. Você deu o exemplo de Altamira, Altamira é um município do quase tamanho de um estado, se a gente for ver o tamanho do território. Pelo que eu sei, parece que em área é o maior município do mundo, levando em consideração a área total, sendo que a sede do município é pequena, não está nem entre as maiores cidades do país, vamos dizer assim. Sim, isso aí, e esse é o desafio, porque o instrumento que é feito para planejar o território é o plano diretor, e se o plano diretor não está prevendo a questão da área rural, a gente tem uma defasagem gigantesca, nenhum outro instrumento de planejamento efetivamente vai conseguir dar conta disso. Então, essa questão técnica que você faz é muito importante no sentido da lei se avançar nesse sentido, no sentido de conseguir detalhar e abordar mais a importância do que tem que ser feito nesse planejamento do plano diretor, quanto das equipes técnicas entenderem que pelo plano diretor está abordando a área rural também, abordar os temas de saneamento, abordar os temas de proteção dos bananciais, que muitas vezes está abastecendo aquela cidade, a questão de resíduos sólidos, porque os resíduos muitas vezes têm aterros na região da cidade, que precisa de uma atenção especial, então tem infinitas questões ambientais que a zona urbana empurra, com a zona rural, impactos ambientais, problemas ambientais, que por essa falta de planejamento acaba se perdendo e não tendo um olhar acusado, e isso entra na questão do PSA também, o pagamento pelo serviço ambiental que teria que estar articulado, por ser um instrumento importante em ascendência, estar articulado para esse planejamento de ver as áreas prioritárias, onde tem que colocar esse dinheiro e tal, então essa é a discussão que a gente tem para trazer, o trabalho. Agora, Renan, eu não sei se isso é algo que foi contemplado na atitude de pesquisa, para a tua pesquisa de doutorado, mas você chegou a avaliar ou considerar, ou tem conhecimento de iniciativas semelhantes em outros lugares que não o Brasil, como é que isso se dá a nível mundial? Existem políticas como a nossa prevendo essa questão da remuneração por serviços ambientais? Legal. O PSA é um tema que está em alta mundialmente, então não é só um debate aqui no Brasil, não é só um tema aqui no Brasil, mas as realidades são muito distintas, então quando a gente está discutindo o PSA no contexto europeu, por exemplo, é um contexto muito diferente por toda a sua construção rural, toda a sua questão organização dos países e tal, que é muito diferente por exemplo, da Colômbia, Venezuela, Bolívia, do próprio Brasil, então são discussões muito diferentes, inclusive grande parte das discussões de PSA que acontecem no contexto europeu ou é voltado para a América Latina, para a África, para a Oceania, outras realidades e a gente vê uma diversidade maior até do que a gente encontra só no território brasileiro, então a gente vê discussões mais amplas, outras problemáticas, outras dificuldades e tal, mas o olhar do PSA acaba sendo focado muito para as regiões tropicais e as regiões onde tem o maior adensamento florestal, tanto na possibilidade de conservação quanto na possibilidade de recomposição, então é um debate que está acontecendo no mundo inteiro com uma diversidade bem grande de propostas, ideias. É interessante até você comentar isso porque eu trago à memória agora a partir da sua fala algumas manchetes e reportagens que eu já vi, inclusive recentemente, falando sobre protestos por exemplo, de agricultores na França ou na Alemanha onde eles questionam a questão da existência ou não de barreiras a importação agrícola levando em consideração que na leitura deles as exigências ambientais são muito maiores para eles do que para com os países potenciais exportadores de produtos agrícolas para a França, por exemplo, que é o que me vem à mente. Então, parece que há por parte também dos agricultores a nível mundial uma preocupação sobre o impacto dessas políticas e da implantação efetiva dessas políticas no mercado, vamos dizer assim, na ameaça a um equilíbrio, a um efêmero equilíbrio desse mercado de produtos agrícolas a nível mundial. Sim, exatamente. a gente está num contexto muito problemático, a gente está numa situação de emergência climática, de alterações no clima, de eventos extremos e nessa situação começa a haver a pressão para soluções alternativas, outros meios de se produzir, que instrumento que vai salvar a nossa vida e o futuro, de melhorar a conservação dos ecossistemas, proteção e tal. E o PSA nasce um pouco nesse contexto, é alavancado nesse contexto, de ser uma solução para resolver diversos problemáticos e tal, e está nesse meio de disputas geopolíticas, de pressão, de tentar fazer o Brasil melhorar esse processo de conservação dos seus biomas, tanto no geral, não só focado na Amazônia, mas no Cerrado, na Mata Atlântica, em várias regiões do país, entendendo que o PSA tenha uma função importante, mas não é um instrumento único, a gente tem que trabalhar junto com o comando e controle, que a gente fala, que é questão da lei, questão do código florestal, então o PSA não vai, isso que eu quero dizer, o PSA não vai resolver o problema sozinho, ele tem o planejamento, tem que ter o cuidado, tem que ter a fiscalização, então é um arcabouço grande de instrumentos, porque é isso, quando a gente tem um problema complexo, um problema grande, a gente não vai ter uma solução única, a gente tem que juntar vários instrumentos, várias iniciativas, planejar, pensar e resolver aqueles problemas complexos, o PSA é uma parte dessa solução. Ou seja, na verdade, quanto maior e mais diverso é o país, e aí eu faço uma referência a um país de dimensões continentais e de uma realidade, inclusive climática, tão extensa como o Brasil, mais complexo é de gerir e também de controlar. Sim, com certeza, a gente vive num país, como você falou, continental, que de norte a sul tem uma variação cultural gigantesca, questões fundiárias, de demarcação de terra no sudeste é totalmente diferente do norte e do nordeste, e a partir do momento que a gente consegue pensar um arcabouço de instrumentos, de um trabalho efetivo do Estado, de um planejamento, de um cuidado coletivo, sempre pensando em envolver as comunidades mais vulneráveis, envolver quem mais sofre com os impactos ambientais nesse processo, isso é sempre uma questão importante ligada a toda essa complexidade de pensar vários instrumentos e várias soluções. Perfeito, eu conversei com um engenheiro ambiental e doutorando lá da Escola de Engenharia de São Carlos, Renan, bom tempo, Renan, mais uma vez muito obrigado por atender o nosso convite e obrigado por partilhar conosco um pouco do seu trabalho de pesquisa. Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha contribuído com quem está assistindo, entender um pouquinho mais dessa questão do PSA que a gente vem enfrentando e fico disponível para quem mais quiser contatar ou tiver alguma dúvida que fique à vontade. Mais uma vez muito obrigado, Renan. agradeço também a você que nos acompanhou em mais uma edição do programa O Que Diz a Ciência lembrando que essa produção da TV USP Piracicaba conta muito com a sua participação, suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões e seus comentários são sempre muito importantes para nós, por isso entre em contato conosco através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um abraço e até lá. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma